Música A penúltima etapa de entregas do Cidade Jardins de realização dos sonhos da casa própria dos bacabalenses foi entregue na manhã dessa quarta-feira. Aqui na cidade de Bacabal nós acompanhamos como foi a disponibilização das chaves das casas da população bacabalense que acreditou nesse empreendimento da Raposo. Ao certo que o Cidade Jardins foi considerado um sucesso e está vindo aí a última etapa. Ainda temos vagas disponíveis para você que quer concretizar o seu sonho da casa própria. Dani, como é que está se sentindo nesse momento podendo realizar o sonho da casa própria? Acredito que há muito tempo você vem batalhando por isso. Sim, eu me sinto muito feliz. O sentimento realmente é de gratidão. A mensagem que eu gostaria de deixar para você, telespectador que está em casa, que vai assistir a essa matéria, é acredite nos seus sonhos, busque e procure uma empresa de respeito que ela vai lhe ajudar e você vai conseguir realizar o seu sonho e saia do aluguel. Dani, há quanto tempo você vem batalhando para se estabilizar e ter a casa própria? Há muito tempo. Era um sonho ainda bem longe de ser realizado, mas no início do ano passado eu busquei, procurei informações e fui me organizando direitinho para poder conseguir realizar. E agora, como é que está se sentindo vendo a casa já concluída e sendo entregue? Maravilhada. Eu me sinto muito feliz e muito grata. A gente fica com o coração cheio de gratidão, né? Porque acompanhar desde o início, toda essa trajetória até aqui e estar aqui fazendo parte hoje dessa realização de sonho, para mim é gratificante. É maravilhoso fazer parte disso. Como é que é para você também, agora, podendo ver de perto essa realização dos sonhos dos bacabalenses? O que eles mais acabam falando para você? A realização desse sonho da casa própria, eu acho que envolve vários sentimentos, né? Várias situações. E quando eles chegam aqui, que eles olham para trás toda aquela caminhada que eles percorreram, quando eles chegam aqui na casa, é um coração cheio de emoções, de gratificação mesmo. Acho que não existe outra palavra para dizer além disso. E eles ficam felizes e a gente fica realizado com essa entrega e está com o coração aí saltitando, cheio de expectativas boas para a casa nova, para se mudar logo. Isso é maravilhoso. A última etapa está chegando. Quem quiser realizar o sonho ainda dá tempo. Como é que faz? Sim, nós estamos com a última etapa no Cidade de Arginhas e ainda temos casas disponíveis de dois e três quartos. Então, para você que ainda está buscando essa realização de sonho, a Raposo está aqui para facilitar, para te ajudar nessa caminhada. A gente facilita na entrada, facilita durante o processo de financiamento. Estamos aqui para somar e para ajudar a realizar esse sonho. Bom, é com muito prazer e satisfação que mais... Estamos aqui mais uma vez entregando a nossa penúltima etapa aqui no Cidade de Arginhas. Foi uma etapa de muito sucesso. Vendemos em tempo recorde 26 unidades. E agora estamos vendo lá na frente a nossa última etapa aqui na avenida principal. Essa última etapa de 32 unidades e já estamos aí com 40% do empreendimento vendido. E é um prazer sempre e fico feliz por estar entregando para os nossos clientes. Quero agradecer aos nossos clientes por ter confiado novamente na Raposo Empreendimentos e a Cidade de Arginhas que tanto nos abraça. Thales, como é que faz para a pessoa adquirir essas poucas unidades que ainda há? Você pode estar dando um pulinho aqui no nosso estande de vendas. A gente tem toda uma equipe preparada para atender. Venha fazer uma simulação. Você aí que está pagando aluguel, você que está em dúvida em adquirir a sua casa própria, chegou o grande momento. Então venha nos fazer uma visita aqui na Avenida João Alberto, bem na entrada principal do Cidade Jardins. Ou você pode entrar em contato no nosso WhatsApp no DDD 98992282010. Sem contar que a Raposo Empreendimentos facilita tudo isso para que o Bacabalense possa concretizar esse sonho da casa própria. Nós somos a única construtora aqui em Bacabal que facilitamos e fechamos o negócio com apenas R$ 5 mil de sinal e o restante da entrada em até 18 vezes sem juros. Então não tem motivo algum de você permanecer no seu aluguel. Vem até aqui o estande de vendas, sente comigo, sente com o Andressa, com a Nara e você vai perceber como é fácil você adquirir a sua casa própria. Como é que a Raposo Empreendimentos se sente, você como representante, podendo realizar o sonho dessa família? É uma satisfação incrível, porque a gente sabe o sacrifício que é, isso aqui é uma evolução de uma etapa na vida do ser humano, é o sonho da casa própria. Então estamos extremamente honrados em estar podendo participar dessa etapa.